Olá, sejam bem-vindos ao canal República da Gapivara. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês uma faca que eu adquiri recentemente. Eu fiz um vídeo algumas semanas atrás, já postado aí, mostrando as minhas lâminas e recentemente eu estava passeando em um shopping e entrei numa loja, aparentemente uma loja de Natal e pesquisando ali pela loja, acabei encontrando uma faca usada, então acredito que essa loja receba materiais usados ou de leilão, e lá estava escrito que era um dólar, eu fiquei interessado, a faca é essa aqui, eu falei um dólar por essa faca, fui lá perguntar ao senhor que estava tomando conta da sessão, ele falou, não, essa faca é cinco dólares, e devolveu a faca, tomou a faca da minha mão e devolveu para o lugar onde eu tinha pegado. Eu falei, não, mas eu quero ela, mesmo custando cinco dólares. E eu vi que essa faca, na situação que ela estava, cinco dólares, estava muito bom preço. E chegando em casa eu fui pesquisar e eu descobri que ela está aí no mercado sendo vendida, usada, por mais ou menos 50 dólares ou mais, dependendo do estado de conservação. Então foi uma compra muito vantajosa, e mesmo que eu não queira vender, é uma faca que eu achei bastante interessante, vou mostrar para vocês agora. E eu vou tentar também dar uma melhorada na aparência dela, ela está meio surrada. Eu vou contar para vocês um pouco da história dessa faca, que eu descobri na internet. Então essa daqui é uma faca alemã, a marca que tem aqui na bainha. Não dá para ler direito, mas é Edmark. Eu pesquisando por esta marca na internet, eu descobri que esta é uma faca muito comum, fabricada depois da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, e exportada para o mundo inteiro, da década de 50 até a década de 70, mais ou menos. E nesse período, né, de 50 até a 70, uma grande quantidade de facas foram enviadas aqui para os Estados Unidos. E eu acredito que este exemplar aqui seja um remanescente aí desta grande leva de facas que foram produzidas na Alemanha e ficou aqui nos Estados Unidos, né. E ela foi usada, mas não tem marcas de que foi muito usada. Então vamos tirar aqui. Ela está sem fio. E a lâmina é muito, muito grossa. Bastante, bastante grossa, né. A descrição que eu vi na internet é de que é uma faca com, com, é de uma faca média, né. Com aço médio, de média qualidade, média para boa. Então, parece uma faca, e eu vi, né, visualmente parecendo, visualmente eu vi que é uma faca realmente muito boa. Por isso eu me, me interessei em adquiri-la. Ela tem esse formato aqui, aqui é grossinho, né. A lâmina, o dorso da lâmina, aqui é mais, tem essa parte mais fininha aqui. Uma faca de caça. É, full tank, com cabo de chifre de selo. E tem essa partezinha aqui, que eu acredito que seja de, 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 não é aço, né. Outro material, que é parte aí da guarda. E tem esse pomo aqui, de metal, ou alumínio, não sei. E eu não tirei ainda do cabo, o cabo está meio frouxo. Vamos tirar agora para ver como é que está essa parte de dentro aqui. Aqui na, nesse pedacinho aqui, ó, vem escrito, deixa eu ver aqui. Aqui vem o modelo da faca, né. A lâmina 470. Então, cada modelo dessa marca tinha essa numeração, então essa aqui é 470. Na verdade, esse número 470, acredito que faça referência ao tipo de aço do qual é feito a faca. O aço carbono 470. E vem com essa, com essa bainha, que está bem, é couro, né, está bem duro, antigo. E aqui tem um desenho de um, de um cero, em alto relevo. E aqui vem a marca. Está bem preservado todo, todo material. Vamos abrir aqui, então, e ver como é que está estado dessa, Desse cabo, né, que está enferrujado. Rusqueado aqui. Tem as partes aqui de couro e metal. Com muito cuidado aqui para não perder nada. E o cabo, realmente é viado, chifre de viado. Entre isso, eu vi alguns modelos na internet, cujo cabo era feito de plástico, né, material, ou resina, material, imitação. Mas isso aqui, realmente, é um cabo de chifre de viado. Ou seja, tem um valor maior, né, um cabo orgânico. E parece que está bem preservado aqui dentro. Tem até a numeração aqui, ó. Não dá para ver direito, mas tem a numeração aqui. 595, 4, enfim, tem a numeração aqui. E está tudo muito bonito aqui. Ou seja, essa faca não pegou muita água. Não está oxidada. Está bem... Bem preservado. Bem preservado. E aí E aí Ó Não tem muito o que fazer aqui, realmente está bem preservado o material que compõe aqui a faca, então está aí, acho que aqui uma lixinha é o suficiente, vamos ver se a gente consegue dar uma melhorada aqui na aparência, então temos aí a faca com aparência melhor, dei uma lixada nela, tirei as marcas do tempo e a lâmina parece bem mais bonita e mais nova, também deu uma molada, ela está com um corte melhor e agora é testar em campo, ver como é que ela se sai, é uma faca de caça, mas que pode ser usada para inúmeras outras atividades, para cortar madeira, para preparar alimentos, enfim, uma faca para usar em campo, gostei muito dessa aquisição e dessa faca que é uma faca histórica, vamos ver essa, tentar dar uma melhorada também nessa bainha, está meio ressecada, faço aqui um ar mineral, ver se ela melhora, e aí a a a a Vamos lá. Dizem que o couro, quanto mais usado, melhor, né? Quando você usa o couro, ele acaba durando mais. E quando fica muito tempo guardado, que eu acho que é o caso desta bainha, desta faca, né? Fica muito tempo guardado, sem uso, o couro acaba ficando ressecado. Então, vamos ver se aplicando este óleo aqui, a gente dá uma melhorada na maleabilidade. E também, esse se preserva mais tempo, né? Que parece, parece não, é um couro original, modelo original aí da faca alemã. Então, está aí, o couro devidamente hidratado aí com óleo. E agora é só testar em campo. Então, se você gostou, curta, curta este vídeo e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Um abraço e até o próximo vídeo.